Quantas pessoas levam o alcoolista lá para o médico e jogam no médico, vê se o médico resolve, né? Muitas vezes tem gente que joga o filho também, joga o filho em algum lugar para ver se a escola resolve, joga os problemas para outro, para ver se outro resolve essa encrenca aí. A gente consegue fazer isso quando o carro quebra, a gente consegue fazer isso quando o computador quebra, quando o celular estraga, mas não dá para fazer isso com as pessoas que a gente ama, né? Entrega na mão de alguém, porque quer saber? Ninguém se importa tanto assim quanto você. Ninguém. Melhor que seja do mundo. Vou ser bem honesto com você. Eu me importo com os meus pacientes? Me importo. Poxa, me importo mesmo, né? É uma coisa, e conheço vários profissionais que se importam de verdade. Só que é impossível, não tem lógica, algum profissional, alguém, por mais capacitado que seja, por mais bom ser humano que seja, que vai se importar mais do que você com a vida do seu marido, por exemplo. E se você, que é teoricamente a pessoa que está mais interessada na vida do marido ou do filho, tem meio comprometimento em relação a causar mudanças, quem é que vai fazer mudanças? Então perceba, existem profissionais, existem ferramentas, mas se você, que é a pessoa que está vivenciando, está vendo a pessoa que você ama se afundar, não se compromete com essa mudança, não tem milagre, entendeu? Não tem milagre sem sacrifício. Não tem aquela história que Deus ajuda quem cedo madruga? Então as coisas vêm através de um ato de compromisso. E quando a gente se compromete com um objetivo, o universo conspira a nosso favor. Porque a força do comprometimento traz aquilo que a gente precisa para que tudo se alinhe e a gente consiga ter resultados que a gente precisa, tá bom?